Sobre o Gabriel jogando pelo Flamengo no Brasileiro, são 34 jogos quando ele faz gols, ele já é o vice-artilheiro histórico do Flamengo em Brasileirão, mas nos 34 jogos que ele fez pelo menos um, e ontem foi o primeiro hat-trick, 3 gols, o Flamengo... 34 que ele fez pelo menos um? Pelo menos um gol. Foi o primeiro? O primeiro hat-trick dele pelo Flamengo. Eu não sabia. No Brasileirão, no Brasileirão. Ah, no Brasileirão, ele já fez antes na hat-trick. Em 34 jogos, são 29 vitórias ou 5 empates, ou seja, quando tem a... Gol do Gabigol, é invito. O Flamengo não perde. Então, você vê o tamanho da importância, é claro, dos gols e da qualidade do Gabriel. Eu acho até que vale até no nosso esporte de discussão, a discussão, quem vai ver o DVD de quem? Quem foi melhor, o Renato ou o Gabriel, embora os dois pudessem jogar muito bem. Renato falou que foi melhor que o Cristiano Ronaldo. Não, o Gabigol tem que... Como disse o Renato na coletiva, se ele assistir o meu DVD, ele vai ficar meio... Eu acho que ele vai ficar meio complicado, ele vai sofrer um pouco. São essas diferentes, ambos fracassaram redondamente na Europa. A temporada do Renato na Roma foi uma só, foi ridícula. Só um ganhou o Mundial. Ele disse que o futebol italiano é ridículo e ele é considerado um dos três piores jogadores da história da Roma. É mesmo. E não é pra isso, mas ele jogou muito mal. Foi muito mal. E a expectativa é enorme. O Andrade jogou melhor que ele. Foi junto e... E que também, exato. Também não foi nada. Agora, assim, eu ainda sou o Renato, tá? Mas eu falo, eu ainda sou pelos enormes méritos do Gabriel. Do Gabigol, do Gabigol... Do Gabigol tem muitos anos pela frente. É, e lembrando que hoje eu acho que é uma brincadeira. Hoje eu acho que é uma brincadeira. Ambos jogaram juntos e numa ótima. Ambos são marrentos, né, Mauro? Não, tem tudo a ver, assim. Daria muito bem dentro e fora de samba. Dar três gols pro Gabigol é dar uma asa pra cobra. É o cara mais marrinto do mundo fazer três gols. Eu gosto demais dos dois dentro de campo, não tô me analisando fora, mas assim... Não, mas não tá nada fora. Cassino! Não, 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 é de boa, né? É de boa, é de boa. Cassino aí. Então, assim, nesse sabadaço e no domingasco de bola foi... Sabadaço! Sabadaço! Sabadaço, lembra? Sabadaço grande, Gilberto. Eu acho, Cassino aí. O Gabriel pode aprender muito com o Renato. Claro. Até em malandragem. Não malandragem do bom sentido. É verdade, verdade, verdade. Malandragem do bom sentido. O Renato, ele é um cara assim... Que é diferente, uma coisa é... Que eu acho do Renato como treinador, já falei. Eu gosto. Renato como jogador, como figura. É um barato, é um barato. Falei isso pra você várias vezes. É uma diversão. Como treinador, eu não contrataria pro meu time. Mas eu acho ele uma figura, um barato e tal. E ele é divertido e tal. E o Gabriel, às vezes, ele arruma algum tipo de confusão de graça. Que o Renato não arrumaria. O Renato, você viu na história dele? O que o Renato era? A vida inteira. Eu sei que conhece o Renato desde que ele começou, né? Eu, principalmente. Principalmente você. Mulheringo, até casar. Não, mas o Renato era assim, ó. Perdeu a Copa do Mundo por causa disso. O Renato era divertido. Ele era divertido. Ele nunca criou problemas. Você não vê. O Renato brigou. Nada. Não existe isso. O Gabigol é assim. Ele criou um baita problema do Flamengo. O Flamengo deu de graça o Guarani. Naquele empurrinho empurrou. O Renato e o de Jalminha. Ah, sim. Mas o Renato não. Mas era brincadeira de campo. O Renato... Mas peraí. Mas aí se a gente analisa a história, o de Jalminha várias vezes depois... Então, mas o Renato... Os dois são complicados. O Renato era esperto. O Renato sempre foi esperto. O Renato era esperto. Ele era carismático e tal. E o Gabigol, às vezes, arruma confusão de bobeira. Por alguma confusão de graça, de bobeira. Pra quê? E o Renato, ele tem essa coisa de sincera. Ele é divertido. Ele é... É o que eu falo. É meio fanfarrão. Eu acho ele engraçado, divertido. Quem é mais parecido com ele no Flamengo? Com o Renato? Com o Renato, assim, de estilo. Mas estilo de jogador? Não, de estilo de pessoa mesmo. Nessa pegada, então. É o Gabriel. Ah, o Rodney. O Gabigol não é um cara divertido. Não, não. O Gabigol não é um cara divertido. Não, não. Mas o Renato foi uma coisa de graça. Mas o Renato é um outro tipo de divertido. O Bruno Henrique, talvez, é o Boa Praça. O Renato é o divertido. O Renato é o lateral reserva. É, o Rodney. O Renato é divertido, marrento. Ele acaba sendo divertido, mas ele não quer ser. Ele quer que as pessoas não gostem dele. Ele quer falar bobagem. Mas eu acho que ele quer que gostem. Ele quer... Não, faz parte dele. Ele é muito inteligente. Ele não tem nenhum problema com ninguém. Nunca criou nada, zero. Eu não lembro de problema com o Renato. Não, tem. Ele perdeu a Copa do Mundo com o Tele. Chegou. Sem entrar em detalhes, mas seus detalhes são bons. Estou falando problema com o Pessoa. Ele perdeu a Copa do Mundo, por exemplo. Por chegar tarde. Não só ele. Ele acabou levando o Leandro junto. Sim, mas isso aí. Isso é coisa dele. Estou falando, tipo assim, não tem histórico. Mas não tem essa pegada do Gabigol de ficar brigando dentro de campo, assim. Não, nem de fora. O Renato... Eu chegava lá e jogava... Por exemplo, você podia fazer qualquer pergunta para o Renato. Que vinha uma resposta ou irônica ou engraçada. É, isso ele é malaco. Ele faz bem isso. Entendeu? Não arrumava confusão por nada, zero. Ele é mais da pessoa muito esperta. E o Gabigol, ele é muito assim, do tipo... Criado com a vó. O mundo é contra mim. Então o Renato não. O Renato não assumia a bronca dele e tal. Então ele pode ensinar muito isso. Obrigado.